O Homem Vem Aí O Homem Vem Aí, Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Estralgado, do Brasil em direita O Homem Vem Aí, Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Estralgado, do Brasil em direita Vai ser uma barbada, na hora do vai não vai O Homem da Garoa, balança mas não cai Vai ser uma barbada, na hora do vai não vai O Homem da Garoa, balança mas não cai O Homem Vem Aí, Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Estralgado, do Brasil em direita O Homem Vem Aí, Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Estralgado, do Brasil em direita Música Música